Bem, eu sou o doutor Pacheco, vice-prefeito de Jundiaí, estou em Jundiaí há 35 anos e a minha ideia de ser deputado é exatamente porque eu sinto que no serviço público Jundiaí e região carecem de uma representatividade na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então esse é o meu motivo para que eu possa continuar ajudando a população de Jundiaí e da região nos aspectos principais que sempre são motivo do envolvimento das administrações municipais. A saúde, a educação, mobilidade urbana, a segurança, o desemprego, que são temas que hoje nos afligem muito. Então Jundiaí região carece dessa representatividade na Assembleia Legislativa e eu me proponho a ser esse representante, uma vez que nós não temos já de alguns anos esse representante da nossa região e isso sempre dificulta muito as ações do governo. Em relação aos recursos para a saúde, em especial para o Hospital São Vicente de Paula, eu vejo que nós temos dois complexos hospitalares importantes aqui na cidade de Jundiaí, que é o Hospital São Vicente de Paula, já conhecido do mundo, e o Hospital Regional, que é o hospital mais recente. O que eu pretendo fazer e como atuar como deputado na Assembleia? Fazer com que o Hospital Regional se aperfeiçoe cada vez mais e se dedique cada vez mais ao atendimento da região de Jundiaí, afinal o nome dele é Hospital Regional. Desse modo, o Hospital São Vicente ficaria mais para o atendimento da população de Jundiaí. E Jundiaí e região não deixaria de ser atendido em toda a sua complexidade. Então, eu pretendo trabalhar nesse sentido, fazer com que o Hospital São Vicente fique mais exclusivo para a população de Jundiaí e o Hospital Regional, como o próprio nome diz, fique exclusivo para o atendimento de todas as cidades da região do aglomerado urbano de Jundiaí. No momento em que todos os serviços públicos de todas as cidades são oferecidos com qualidade, seja na área de saúde, seja na área de educação, seja na área de transporte público, seja na área, enfim, de mobilidade urbana, quando você tem os serviços públicos oferecidos com boa qualidade e as cidades, de modo geral, estão bem cuidadas, a sensação de segurança vem naturalmente. Às vezes nós vemos por todas as cidades, e não é um pressuposto apenas aqui da nossa região, em todas as cidades do Brasil, muitos prédios pichados, muitos prédios abandonados, muitos prédios invadidos. Eu acho que esse é um cuidado que o serviço público tem que ter, as prefeituras têm que ter, no sentido de cuidar bem do visual das suas cidades, aumentando a iluminação, corte de matos. Então, isso, todos esses cuidados em conjunto vão trazer naturalmente a sensação de segurança que tanto carece a população. Não adianta apenas aumentar o número de policiais. A minha atuação, enquanto deputado estadual, será no sentido de sensibilizar o governo do Estado, que Jundiaí merece, Jundiaí pela sua importância, e a região do aglomerado urbano de Jundiaí, merece esse olhar e essa atenção para que nós tragamos para Jundiaí também um campus avançado de uma das universidades que já temos no Estado de São Paulo. A USP tem campus avançado em Ribeirão Preto. Outras universidades do Estado também têm campus avançados pelo interior do Estado. Eu vou trabalhar para que Jundiaí mereça esse olhar do governo do Estado. E mais do que isso, vou trabalhar para que a gente possa transformar a região do aglomerado urbano de Jundiaí em região metropolitana de Jundiaí, que tem um outro tratamento pelo governo federal, pelo governo estadual, e tenho certeza que com isso nós vamos conseguir amparo em muitos dos pleitos que a região merece. Em termos de mobilidade urbana, eu pretendo trabalhar para que a região do aglomerado urbano de Jundiaí, que eu pretendo também fazer com que se transforme em região metropolitana de Jundiaí, eu vou trabalhar muito nesse sentido, mas na mobilidade urbana em especial, você veja que a nossa região aqui, Campo Limpo, Várzea, Jundiaí, Louveira, Itupéva, Cabreúva, Jarinu, é uma região que tem um conglomerado urbano muito grande. Nós temos que facilitar o ir e vir entre essas regiões. O trem, nós temos que reativar um transporte rápido entre as principais cidades que já tem a ferrovia ligando elas. Até Louveira nós temos a ferrovia ligando. Os ônibus, eu pretendo trabalhar para que os ônibus possam trabalhar e funcionar de modo no aglomerado urbano, e não apenas nas cidades de Jundiaí, Várzea, Campo Limpo, isoladamente. Eu pretendo fazer com que o transporte seja realmente regionalizado, e mais, com o pagamento de uma única tarifa que una todas essas cidades. Em relação ao emprego, eu vejo que é necessário que os municípios aqui da região do aglomerado urbano de Jundiaí possam criar mecanismos para atrair indústrias, atrair fábricas, e mais do que isso, estimular aqueles que já têm planos, estimular o empreendedorismo da própria cidade, a vocação das cidades, para que elas possam desenvolver as suas potencialidades. Então, eu vejo que as cidades do aglomerado urbano de Jundiaí precisam, em conjunto, criar condições para atrair novos investimentos e também, ao mesmo tempo, capacitar a mão de obra que existe na nossa região, para que, quando vier uma empresa para a nossa região, ela tenha pessoas capacitadas para poder absorver do mercado de trabalho. Então, cursos profissionalizantes, cursos de capacitação e estímulo às empresas e aos empreendedores para que possam investir na nossa região.